Vou fazer 12 anos, porque é um esporte que você fica mais com o cavalo, interage mais com ele, fazer 160 quilômetros. Se inscreva no canal. O esporte socializa, o esporte educa, o esporte dá autoestima, ele faz a gente estar junto com um monte de gente. Tem um monte de animais que fazem terapia. Agora, o único que te leva para um lugar igual a gente andou hoje, em umas trilhas maravilhosas, com montanhas, com vales. É trilha, não tem limite, não tem cerca, então é um privilégio muito grande. É trilha, não tem limite, não tem limite.